Bom dia pessoal, aqui ó, pós um plantio com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal Hoje pessoal, eu estou com uma super dica pra vocês Mas antes do vídeo começar gente, vou explicar minha ausência durante esses dias Eu estava me mudando gente, eu me mudei de casa, por isso que o canal ficou aí sem vídeo esses dias Mas nós já estamos de volta com a internet e ativo, com vídeo todos os dias pra vocês, que é isso que nós gostamos de fazer E hoje gente, nós estamos com a super dica aí, nós vamos estar falando da Rambutan Eu vi aqui no mercado, perto daqui, essa fruta e estou querendo mostrar pra vocês, comprei Uma bandeja foi 7 reais E hoje nós estamos querendo mostrar pra vocês como nós plantarmos essa fruta e ter um ótimo resultado Então quer aprender um pouco mais sobre a Rambutan, a fruta irmã da Lixia? É agora, vem comigo, que nós temos muito que aprender Deixa de enrolação e vem comigo Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos com a fruta Rambutan Essa fruta gente, vem de origem do sul asiático É de polpa doce, é uma fruta exótica gente Sua polpa se parecia muito com a da uva É uma fruta gostosa gente, eu achei ela com gosto parecido de melão E eu vi essa fruta aqui E o que está mostrando pra vocês aí é essa fruta Muitos não conhecem, muitos conhecem, muitos não conhecem Mas pode, isso não é a Lixia não Não gente, isso não é a Lixia A Lixia não possui pelo E ela também não é tão escura Entendendo? Como vocês podem ver, nós já chupamos várias Aqui, estão todos os caroços ali Eu vou estar abrindo um aqui pra vocês verem Essa fruta como é por dentro Se você não conhece Deixa eu abrir ela na boca aqui gente Consegui abrir aqui Deixa eu tentar Puxar mais Então, ela é assim ó gente Ó Essa fruta é uma delícia É... Vou chupar ela agora pra ver É uma delícia gente Eu celebro um pouco melão Misturado com a pitomba e com a uva junto Essa fruta aqui gente Ela não é difícil de se achar Por isso quando eu vim Eu comprei E vou levar pro pessoal do meu canal Pra eles verem como é Aqui está o fruto Eu acabei de chupar Como vocês estão vendo É deliciosa O bom mesmo é você ter Muito pra você comer Uma bandeja dessa foi Sete reais gente Eu já tinha visto essa Essa frutífera né É... Em vídeo gente Já ela produz em vaso É muito fácil É... O plantio dela gente É muito fácil Muito, muito fácil Você vai precisar de um Pó de areia Você vai pegar um caroço desse aqui ó Depois que ele estiver totalmente seco Você vai... Enfiar na areia gente Aqui ó Ó Você enfiou Acabou gente Só você esperar Depois que você esperar Você vai ter uma muda dessa aqui assim ó Gente ó A folha dela como é É uma folha parecida com a folha da araçá E é muito... Muito gostosa essa fruta gente Entendeu? Então é isso aí gente É... O vídeo é sempre rápido Só tá mostrando pra vocês mesmo Essa fruta aí A rambutã Se é na sua cidade Tiver essa fruta gente Adquira aí Vale muito a pena Você experimentar Ela é muito gostosa Eu gostei dela Ela tem uma textura assim Tipo da pitomba Com a uva junto Com gosto de melão E é muito fácil a germinação Como vocês viram A semente dessas aqui É muito fácil Muito simples aí O plantio E é isso aí gente Nós vamos ficando por aqui O vídeo é rápido Nós vamos estar mostrando Esse desenvolvimento aí Da rambutã pra vocês É... Pra quem pensou Que essa é a lixia Não é a lixia E é isso aí gente Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Em breve nós estamos trazendo Uma atualização Desse... Desse vídeo Sobre a rambutã Se você gostou Você dá um joinha Você que é novato Aqui no canal agora Você se inscreve Pra estar acompanhando As próximas notificações Fiquem com Deus E tchau tchau gente